Paz e bem. A boa notícia hoje vem de Apucarana no Paraná, aniversário de um ano da ordenação episcopal de Dom Carlos José de Oliveira. A cerimônia foi realizada em 19 de março de 2019. A ordenação foi presidida pelo anúncio Dom Giovanni e Danielo, sendo consagrantes o arcebispo de Botucatu, Dom Maurício Groto e o bispo de São José dos Pinhais, Dom Celso Antônio Macchioli. Dom Carlos José nasceu em 17 de outubro de 67, foi ordenado padre em 92 em Mogi das Cruzes. Em 96, com Dom Antônio Maria Múltiplo, passou a atuar na Arquidiocese de Botucatu. Em dezembro de 2018, o Papa Francisco escolheu Dom Carlos José para bispo de Apucarana. Em 19 de março de 2019, portanto há um ano, foi ordenado bispo. Em 6 de abril do ano passado, tomou posse em Apucarana. Hoje, festa de São José, padroeiro da igreja. Uma homenagem especial. A boa notícia é o trabalho pastoral, missionário e evangelizador de Dom Carlos José de Oliveira. Luiz Antônio, para a Rede Vida.